Ouai ga, uma das maiores dores de cabeça para quem estuda japonês. Já se deparou com ele? Domo konnichiwa, Akira desu. Oi, oi, eu sou Akira e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal FUNSTV japonês. Se você estuda japonês, tenho certeza que já ouviu frases como Tanaka-san wa sensei desu, Tanaka-san wa sensei desu, ou Sato-san wa engineer desu, Sato-san wa engineer desu. Diz aí, tenho certeza que você já viu algum desses exemplos por aí e se abriu pelo menos as primeiras lições de japonês. E só um aviso rápido aqui, esse vídeo é mais voltado para quem começou a estudar japonês, pessoas que iniciaram os estudos. Se você tem interesse na língua e cultura japonesa, clica no link que está na descrição para se inscrever na lista de espera para o nosso curso completo de japonês da Fluency Academy. Ok? Vejo você lá, hein? E voltando aqui, é importante dizer que wa não é o verbo ser. A gente chama isso de partícula, nesse caso a partícula que vai marcar o tópico. Calma, sensei, que eu não estou entendendo nada. Tópico nada mais é que um assunto. É como se falasse assim, sabe o Tanaka-san? Então, falando sobre o Tanaka-san, é professor. Tá, sensei, mas não é só pensar que wa é como se fosse o nosso verbo ser, porque afinal, Tanaka-san wa sensei desu. Tem esse sentido mesmo de Tanaka-san é professor. Sim, mas partícula wa, na verdade qualquer partícula do japonês, é um bicho muito infiel e desprendido. Aliás, não existe uma tradução realmente equivalente para o português. Não tenta traduzir, mas tenta entender a lógica por trás. Então, Tanaka-san wa sensei desu. A lógica da língua seria como se fosse, sabe o Tanaka-san? Então, é professor. A mesma coisa para o Sato-san wa engineer desu. Sabe o Sato-san? Então, é engenheiro. Tá, até que acho que esses exemplos são até simples de entender, né? Mas e se eu falar assim? Tanaka-san ga sensei desu. E Sato-san ga engineer desu. Mandei embora a partícula wa e substituí por ga. Mas percebe que a tradução é a mesma? O Tanaka-san é professor e Sato-san é engenheiro. E tem diferença em japonês, sensei? Pois é, tem. E é nessa parte que muita gente fica bastante confusa. Aqui eu vou trazer um outro tipo de explicação para simplificar. No caso do wa, é como se fosse assim. O que vem antes do wa é informação que já sabem, uma informação conhecida. E o que vem depois dele é informação nova. Então, quando eu falo, sabe o Tanaka-san? Essa é a informação conhecida. E quando eu falo, então, é professor? Essa é a informação nova que vou adicionar ao Tanaka. Parece que é uma explicação meio desnecessária, mas calma que vai fazer sentido. Agora, quando usamos o ga, é como se invertesse as informações. O que vem antes do ga é a informação nova. E o que vem depois dele é a informação que já se sabe. Quando eu falo, Tanaka-san ga sensei desu, é como se eu dissesse, sabe o professor? Então, é o Tanaka-san. Percebe a diferença? E a mesma coisa para o Sato-san ga engineer desu. A lógica seria, sabe o engenheiro? Então, é o Sato-san. Para amarrar essa parte do conteúdo, Tanaka-san wa sensei desu. O Tanaka-san é professor, e Tanaka-san ga sensei desu. Pode ser traduzido como, o professor é o Tanaka-san. Nossa, agora eu entendi a diferença do wa e ga. Daqui pra frente eu vou aplicar em todas as frases que vai fazer sentido. É, mais ou menos, nem sempre. Na verdade, as partículas wa e ga são assuntos tão complexos da gramática, que pessoas fazem especialização, mestrado, doutorado nesse tema nas universidades. Inclusive, meu professor orientador na faculdade é conhecido por estudar essa parte da gramática da língua japonesa com bastante profundidade. Ele escreveu esse livro aqui falando só sobre wa e ga. Mas, como nosso objetivo aqui é descomplicar a língua, eu preparei um compilado bem rápido e simples para auxiliar os estudos japoneses. Se liga. Vamos lá. Partícula ga vai aparecer com bastante frequência em palavras que expressam sentimento ou sensação. Por exemplo, gostar. Suki desu. Suki desu. E querer. Hoshi desu. Hoshi desu. Anime ga suki desu. Eu gosto de anime. Manga ga hoshi desu. Eu quero um manga. Outra maneira de usar o ga é em palavras que expressam capacidade, habilidade ou possibilidade. Por exemplo, Unten ga jousu desu. Unten ga jousu desu. É habilidoso na direção. É bom em dirigir. Eigo ga dekimasu. Eigo ga dekimasu. Eu sei inglês. Eu entendo em inglês. Palavras que expressam posse, existência ou necessidade. Eakon ga arimasu. Eakon ga arimasu. Tem um ar-condicionado. Ou neko ga imasu. Neko ga imasu. Tem um gato. Wi-fi ga irimasu. Wi-fi ga irimasu. Precisa de wi-fi. O ga também aparece em palavras que expressam impressões, percepções da pessoa que fala. Sora ga kirei desu. Sora ga kirei desu. O céu tá lindo. Ou mizu ga atui desu. Mizu ga atui desu. A água tá quente. Agora a partícula wa vai aparecer com bastante frequência como tópico ou assunto, como eu falei anteriormente. Sato-san wa enjinya desu. Sato-san wa enjinya desu. Sato-san é engenheiro. Um outro uso de wa é como contraste. Watashi wa mikan wa suki desu. Gosto de laranja, mas tem o sentido de não necessariamente eu gosto de outras frutas. Só tô dizendo. Olha, falando sobre mim, de laranja eu gosto. Não tô dizendo que eu gosto de outras frutas. É bem comum usar wa na negativa também. Niku wa tabemasen. Niku wa tabemasen. Eu não como carne, mas não necessariamente que eu não coma outras coisas. Outra forma é usar wa como limitação mínima ou máxima. Por exemplo. Jiu-man-en wa kakarimasu. Jiu-man-en wa kakarimasu. Uma limitação mínima. Ou jiu-ji-ma-de wa dame desu. Jiu-ji-ma-de wa dame desu. Até as dez não dá. Uma limitação máxima. Então é isso. Lembrando que esse vídeo é mais voltado pra quem já está estudando japonês, pra quem já está na jornada na aprendizagem da língua. E wa i ga é um tema bastante amplo da gramática do japonês. Então não precisa ficar preocupado, preocupada, porque esse tema nem nativos consegue explicar com tanta facilidade assim. Mas, como eu falei, não precisa saber explicar. Se praticar bastante e seguir um método adequado e usar a tecnologia a seu favor, com certeza você vai dominar a língua e conseguir se comunicar. Se aprender japonês é o seu sonho, se faz sentido pra você, clica no link da descrição pra se inscrever pra lista de espera pra se matricular pro nosso curso completo de japonês da Fluency Academy. E não se esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e compartilhar essa dica com seus amigos. Jané! E não se esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e compartilhar essa dica com seus amigos.